Cada um de nós tem um pensamento, visão, entendimento do que vem a ser um líder. Para Bob Galvin, por exemplo, ser líder é espalhar liderança. Já para a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, era. Um líder é alguém que sabe o que quer e consegue comunicá-lo. Já há séculos, o Lao Tse dizia, quando um verdadeiro líder dá o seu trabalho por terminado, as pessoas dizem que tudo aconteceu naturalmente. Já Napoleão Bonaparte, um líder é um vendedor de esperança. Steve Jobs, inovação é o que distingue um líder de um seguidor. E nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker tinha uma definição simples, forte e ia direto ao finalmente. Um bom líder faz com que homens comuns façam coisas incomuns. Vou repetir. Um bom líder faz com que homens comuns façam coisas incomuns. Eu fico com o mestre. E para você, o que é ser líder? Bom dia e até amanhã.